O seu crânio, 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 ó. Eu te mato sozinho, nem preciso da minha boca, relaxa isso é guerra, só que não quero bandeira branca, presta atenção, namora, agora arrumou treta, cê tá ligado, cê faz parte da colheita, então presta atenção, namora, tu é um zé, é zé mané, agora a volta é de ré, então presta atenção, meu mano, eu vou te falar, você é um trajo, mano, para de lembrar do passado, só que agora a história é nova, cê tá ligado, mano, representa a nova escola, só que meu mano, meu mano, eu sou o disco, te mato, tiro o seu cloro, mano, e arranca o seu estilo, cê tá ligado, é isso daí, sensação. E você é o que? E você é o que? Quem é você, hein? Uou, 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 uou. Chega junto, família, ó. Vem com a sua banca chepa, você mandar é mal, porque a sua morte vai aparecer no jornal, entende o que eu falo, o papo é surreal, e hoje na minha frente você toma um pau. É viragem, é M, R, G, nessa fita vai bater de frente, vai se tu... Eu chego bolado, é rap que é sensato, sabe que agora rap bom é improvisado. Você tá ligado que é a batida, não é colheita, você é colheita maldita. Não pega visão, é tipo terror, agora moleque seu cristal é só caô. É tipo terror, sabe que é vacilão, vira o beat que é terror, agora é ação. Bagulho que é foda, fala do passado, nessa fita com certeza cê faz um estrago. Entende mano, você é deprimente, só que a derrota te dou de presente. Vê como é que é, não é passado, mas você que é malé, entende o que eu falo, chapa que eu sou maduro. A derrota é de presente, cê não vai pro futuro, porque eu que sou exterminador da parada. E o seu coração vai ter uma parada, sabe mano que não é cardíaca. Bagulho que é foda, mano, existe poesia, mas eu te falo, chapa, é pintolho. Você não vai ter visão sem tempo, esses três sonhos. Bagulho que é foda, mano, eu chego de gastar, nessa fita agora com certeza eu chego pra somar. O beat para, suave, parando a batida, a F19 parando com a sua vida. Yeah! Direito de resposta, MRG! Fala pra ele DJ! Sua rima é sensata na moral, tá faltando tempero, sua rima já falta sal. Cê tá ligado, mano? Aqui é carta na manga, você é o fruto, eu arranco essa manga. Antes do seu tempo, mano, vacilão, cê tá ligado que agora eu vou te falar. Eu tiro a sua vida antes desse tempo, me joga, mano, nesse maqui lá que eu aprendo a nadar. Cê tá ligado, mano? Cê prospera, fala de visão, só que a sua tá a cega. Cê tá ligado que meu fistali é pura, foi ser o chacra, moleque, manipura. Então presta atenção que eu plato nas ideias, agora eu provo, mano, que você é só um comédia. Oi! Vocês ouviram? Ei, ei. Vocês ouviram? Vocês decidem, certo? Barulho para o AF-19! Boa! Barulho para a MRG! Boa! Um pouquinho mais de barulho do MRG!